Para trás, por favor, abra um caminho para os elefantes, abra um caminho para os elefantes, cuidado gente, é perigoso, para trás, por favor, para trás, abra um caminho para os elefantes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A chegada do circo à cidade era o melhor dia do ano. A CIDADE NO BRASIL